No elo de tricolores em 82, o Carioca leva a melhor sobre o Pernambucano. Veja o primeiro gol do Fluminense, Baiano recebeu na entrada da área e bateu forte. O a zero Fluminense, gol do Baiano, que brilhou no Náutico e jogou também no Santa Cruz no esporte. O segundo gol do Flu também é de Baiano. Ele aproveitou o bom, a jogada de Amaury fez 27 de abril, 82, no Maracanã. Fluminense 2, Santa Cruz 0, mas o Nelson Rodrigues sempre lembra. O único tricolor é o Fluminense, o resto é time de três cores, até o São Paulo.